Tá gravando? Gente, agora eu vou levar uma ocidão dela aqui, hein? Faz tempo que eu tava esperando isso, gente, por isso que ela não deu isso, gente, ficar com o cabelo dela, e hoje deu alguma coisa nela. E era pra tirar já faz tempo, mas não aconteceu, ela ficou vendo vídeos no YouTube, então ela ficou vendo essa coisa. Vou pegar a primeira aqui, que é melhor. Ai, que água gelada. E aí, mãe? Tá bom aí, mãe? Não. Agora pergunta, porque tá duro o cabelo, por causa da tinta, né? Se eu não demoro mais. Gente, será que ficou bom? E mostrando que aqui ela cortou o cabelo aqui atrás, porque ela tem, ela tá com muita, como eu falo, ela tá com muita gente, caspa na cabeça e tá dando ferida. Ah, então eu tenho que cortar um pouco. E já vocês vão ver o resultado. Isso, agora ela vai se pregar aqui e vamos ver como ela fica. E já nós volto, gente. E final do ano, gente, o Fabinho vai ficar loiro. Loiro não, né? Vai descolorir o cabelo dele e depois passar um loiro bem chamei. Porque talvez até o final do ano eu também vou estar loira. Vai. Então, nós vamos fazer mudanças radicais. Até já. Até já. Tá lá, Stephanie. Tá lá, Stephanie. Nossa. Erros de gravação. Eu achando que ia ser um vídeo bem blogueirinha. Achou que ia ser um vídeo blogueirinha. Gente, enquanto eu tava lavando o cabelo aqui da minha mãe, fui lavar, espirrou bem e tinha o cabelo no olho. Agora, já, já, vocês vão ver o resultado. É, que eu só tô lavando mais uma vez aqui, pra tirar o excesso da tinta, pra não ficar aquela coisa feia, né? Aquele preto na cabeça. Martão. Cabelo lavado aqui, agora joga pra cima, mãe. Hummm. Como que é? Tchau. Tchau. Tá muito despedida. Vou botar um pouquinho disso aqui pra deixar de cheiro. Olha aqui. As madeixas pintadas. Graças. Grossas. Agora ela vai... Só depois o excesso tem que tirar, né? É, ela vai tirar o excesso aqui. Calma, gente, que a gente vai... Agora ela vai desembaraçar aí. Saúde. Então, vamos lá. Agora está quase pronto. Finalizado, gente. Vamos ver. Olha. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Você gosta dele? Não. Eu gosto da Anitta. Aí, gente. Não gostou. Deu uma cortadinha. Embaixo, que ela não gosta. Deu uma cortadinha. Aqui é a louca. Cortou. Aí, deu uma bastada no modelo. Faz cara aí de modelo. Faz a cara de modelo. Faz a capa, olha. Vai lá até pro lado dela. Espera aí. Olha aqui. Aê. Aí, gente. Está finalizado. Tudo pretinho. Olha aqui, pessoal. A tinta da Vivi Guedes. Imita a Vivi Guedes. Gente, tudo preto, pretinho. A Vivi Guedes tem que ficar com Camila ou com chiclete? Chiclete? Não. Até eu queria chiclete. Você queria até chiclete? Eu não queria um homom daquele ali, né? Não queria chiclete. Agora, que o cara, né? Não queria um homem daquele, né? Agora, que pode que não queria um homem daquele lá. Não sei o que quer gostar de homem. Aqui, gente. Partindo cabelo dela. E, gente. Mostrando que agora nós vamos ter que cuidar mais do cabelo dela. Vamos mostrar o poder. Vai, Té. Vai, meu, vem cá. Vai lá, mãe. Vai, mãe. Vai, vai Vai, vai Vai, vai Bate o cabelo, sim Mas eu tenho pouco cabelo, ó Só com a mão aqui embaixo, ó Faz a mão, faz a mão, faz a mão Faz a mão, faz a mão Vira de voz, vamos começar a baixo Isso Não precisa de cabeleireiro Nós temos a cabeleireira Maquiadora logo, logo Porque a gente... Ah, detalhe Tá chegando sobrinho meu Da família E ele é cabeleireiro Mariana Mariana É o meu namorado da minha sobrinha Ah, tá Ele é cabeleireiro, ele vai chegar E eu vou cuidar do nosso cabelo Vai, Tefa Agora o Mariana vai tirar Vai, bebê Vai, Tefa Vai, Tefa E você Trito Não, não Eu acho que elas estão lindas Ah... Vivi Guedes Té lindas 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 Tchau, tchau.